Nesta tarde, começo de noite maravilhosa, aqui em Rolândia, clima gostoso, clima quente, temos a Feira da Lua, com pastéis, lanches, espetinhos, chope, tudo de bom para você nesta quinta-feira. E aqui temos o melhor pastel de Rolândia, o pastel da Tereza. Ô meu jovem, dá uma tarde, começo de noite bonita, né? Previsão de um grande público aqui na Feira da Lua? Sim, estamos esperando aí um momento bem grande. Convida o povo então. Vamos chegar aí com o meu pastel, pastel da Tereza. Pasto, pastel da Tereza, o melhor de Rolândia. É verdade, hein? Está um começo de noite maravilhosa. E eu como não sou bobo, já vou levar dois pastéis, um para mim e outro para a dona Neuzi, que adora esse pastel da Tereza.